Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra, o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que ele estava. Ir de depressa a contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá a vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, e alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão O Evangelho de hoje narra o momento da ressurreição de Jesus Cristo, que é um dos eventos mais importantes do cristianismo. O texto relata que Maria Madalena e outra Maria foram visitar o sepulcro de Jesus, que havia sido colocado sob guarda pelos soldados romanos. No entanto, um terremoto ocorreu e um anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra que cobria o sepulcro. As duas mulheres ficaram atonitas e o anjo disse a elas para não terem medo, pois Jesus havia ressuscitado, como havia dito anteriormente. O anjo então instruiu as mulheres a contar aos discípulos sobre a ressurreição e dizendo que Jesus os encontraria na Galiléia. As mulheres, cheias de alegria e temor, saíram imediatamente para seguir as instruções do anjo. No caminho, Jesus apareceu a elas e disse para não terem medo e para avisarem aos discípulos sobre sua ressurreição e seu encontro com eles na Galiléia. A mensagem central deste evangelho é a ressurreição de Jesus, que representa a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna para todos os cristãos. Além disso, a mensagem de não ter medo é um lembrete para confiar na proteção divina e seguir em frente com fé, mesmo diante de situações difíceis. A ressurreição de Jesus é um momento importante de renovação da fé, esperança e amor. A partir deste momento, os discípulos de Jesus passaram a crer em sua divindade e a difundir sua mensagem de amor e salvação para todo o mundo. A reflexão sobre este evangelho nos convida a refletir sobre a importância da ressurreição de Jesus em nossa própria vida e a buscar a renovação da nossa fé em Deus.